E aí galera, bom dia, tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês, saindo aqui do escritório. Hoje a gente tem duas gravações pra fazer, né? Eu vou... eu tô saindo aqui agora do escritório. E aí eu vou... peraí, deixa eu trocar de mão aqui a câmera. Deixa eu ver aqui se eu apertei o botão. Eu vou ir lá no LS Suspensões agora, pegar uma parte de um carro que a gente vai demorar dois meses pra terminar essa filmagem. E não pode mostrar ainda segredo e tal, então eu não vou poder mostrar essa parte pra vocês lá. Eu posso até filmar alguma coisa lá, mas o que eu tô indo gravar não posso mostrar. E de lá eu vou fazer um reconhecimento do local da gravação que a gente vai fazer mais tarde. Que é a Doncheta da Hora, esse eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Então, vem comigo. E aí, galera, ó. Se liga, eu não falei pra vocês que nós íamos vir filmar um carro, só que eu não posso mostrar. Eu vou mostrar pra vocês só o motor, como é que tá. Projeto é secreto. Nós estamos aqui na oficina. É a oficina do que aqui? Como é que chama a oficina? Estamos aqui na Automecânica Gaspar. Eu não posso mostrar o carro. O carro vocês vão ver só daqui. Ele falou que é dois meses. Os caras falaram que não sai em dois meses, não. Não sai em dois meses? Eu acho que não. Não sai em dois meses, não. E mesmo se sair, vocês só vão ver o carro lá pra janeiro. Não vai mostrar antes. Mas tá bem ruim, hein, velho? Nossa. Eu vou mostrar só um pedaço. Se liga só. Você precisava ver a cara dos caras a hora que chegou com o carro aqui, ó. A cara que os caras ficam e falaram, Jesus, mano. Olha o que os caras arrumaram pra nós. É, galera. Esse projeto vai ser bem legal. Vocês vão curtir, velho. Vai demorar pra sair no canal, mas vai valer a pena. Tem muita coisa pra fazer no carro, mano. Muita coisa mesmo. Mas é isso. Vamos pra próxima parte do dia. Chegamos de volta aqui no escritório. Eu fui fazer o reconhecimento do lugar. Infelizmente... Vai estar escuro, mas já vai clarear, ó. Infelizmente, eu não achei o lugar que eu fui procurar. Achei um outro. Deixei mais dois lugares de reserva. Como eu estava de moto, né? Não deu pra... Pra gravar o lugar. Mas a noite vocês vão ver. Porque a noite eu vou estar com a Vanessa. Aí fica melhor. Pra gente estar gravando o vlog. Que aí ela me ajuda. Beleza? Que ao contrário do que a galera pensa aí. Não sou uma equipe não, tá? É só eu. E a Vanessa, ela tem o trabalho dela. E aí ela me ajuda no tempo livre. Mas basicamente é só eu. Vamos lá. Sair de novo. Dessa vez eu preciso... Ir comprar um negócio no centro da cidade ali. De São Bernardo. E... Preciso... Passar no cliente antes. Captar umas imagens lá de um projeto que ele está fazendo lá. Que eu administro a rede social dele. Então, vamos lá. E aí galera, beleza? Então, estamos aqui no Marcão. Pra quem não sabe. Eu também faço trabalho de mídias digitais. Então, eu administro todas as redes sociais aqui do Marcão. Estou aqui fazendo a filmagem de um trampo que ele está fazendo nessa silveirada aqui, ó. Está colocando uma ponteira. Está... Vai fazer um bagulho. Um trampo... Fez o trampo do escape inteiro. E... Eu já era cliente. E aí agora ele virou meu cliente. Isso é bacana. Então, eu estou aqui fazendo essa filmagem. E aí galera, chegamos. Essa é a nossa segunda-feira. Acabou não. Bora. Estamos saindo de novo. Dessa vez... Vamos gravar o carro que eu falei pra vocês. O Jetta. E aí? E o frio? Está bom o frio, galera. Olha o que nós vamos gravar ali, ó. É. Jetta top. Mas está frio. Vamos começar. E aí galera, ó. Se liga. Acabou uma parte parada aqui. Eita. Pera aí. Deixa eu... Acabou uma parte parada aqui, ó. Se liga o carro. Top, né? Viemos nesse pico aqui, ó. Em São Caetano. Da hora. Agora nós vamos fazer a parte andando. E... Vocês vão acompanhar aí, né? Lógico. Se pagar, não é se eu vou pornô também. Vamos ver se vai dar certo aí agora. Vamos ver agora. Vamos marcar pessoas. Aqui, ó. RD, mo... Está RS, ó. Mo... RD, vamos lá. Vamos lá. RD, mo... Motor... Agora sim. RD, motor... Fio mês. Aí se quiser pôr o oficial, pode pôr o oficial. Que no Facebook tem o oficial. Oficial. Vamos ver se vai achar. Mas não está achando, não. Ah, mano. Vai ver. Ele vai conseguir marcar só eu. Coloca aí. É que eu acho que não vai achar. Você só pode marcar toda a pessoa, quando você tem uma pessoa lá. Não sei. Não, mas o certo... O meu perfil pessoal é Ricardo. Você vai escrever Ricardo Junior. Vai aparecer eu aí. Vamos ver se vai aparecer. Ricardo... Eu não sei se vai... Aí eu acho que ele só vai achar quem é seu amigo. É. E você não vai conseguir me adicionar lá. Aqui já está lotado. Está lotado. Será que é... Não, tem o segundo perfil. Será que é check-in, mano? Deixa eu ver se é isso aqui. RD... Valeu, velho. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado. Até mais. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado pelo trampo aí, viu, velho? Valeu. Aí, galera. Carrinho aí que acabamos de filmar agora. A Nessa no piloto. Deu uma ferrada na hora que foi entrar aqui no poço, né? Deu uma morrida. É a gasolina. A gasolina tá... Aí até o mano perguntou assim... Ô, mano, está falhando o carro. Falei, não, está falhando o motorista. Não é o carro que está falhando, não. Mas ela está dirigindo bem. Depois, como é que eu ensinei... Piloto de fuga. Como é que eu ensinei você a dirigir? Conta para o pessoal. Num carro rebaixado. Não. Com ele no porta-mala gravando. Não, não. Vamos lá. Ela estava dirigindo por aqui. Só aqui, para quem não sabe, a gente mora na região do ABC. A gente mora em Santo André. E... Somos casados, obviamente. Moramos juntos. E... Estamos em São Caetano agora. E aí ela dirigiu por aqui. Quando ia gravar. E aí precisou fazer uma gravação. E o meu estepe, o... Adelto. Adelto. Eu ia falar Adélcio. Que todo mundo chama ele de Adélcio. Todo mundo erra o nome. Adalto. O Adalto, o Adelmo. Adelmo. É. O Adelto não conseguiu ir gravar. Aí tinha que gravar. E aí, o que eu falei? Amor, vai ter que ser você. E a gente foi fazer uma gravação na Ponta Estalhada. Então a gente precisou que ela dirigisse na Marginal. Então ela perdeu o medo da Marginal TNT. Aí depois foi me buscar em Congonha, sozinha. Sozinha. Fez tudo depois. Tirei o cabaço de dirigir sozinha. Agora faz. Fez tudo. Agora... Agora dirijo carro rebaixado. Sou Choraboy na Ficsa. É, Choraboy na Ficsa. Ficsa. Só que eu ainda não vou mostrar pra vocês. Nós temos que estipular... Deixa eu ver aqui se está gravando. Estipular uma meta de likes. Esse vídeo aqui tem que bater o número de likes pra gente mostrar o carro novo da RD Motor Films. Não é novo, né? Uns 10 mil likes, tá bom? Não, não vai bater tudo isso, não. Você é louco. Não chega tudo isso, não. Mas uns mil likes. Podia, né? Uns mil likezinho aí. Não, eu vou... Não vou nem forçar. Vai. 700 likes. Se chegar a 700 likes... Que a nossa média aí é 300, 400 likes. Então vamos pôr uma meta de 700 likes. Então você vai ter que compartilhar com seus amigos. Fazer tudo aí. A gente mostra. Não é novo, porque já vai fazer um ano que está com ele, né? Mas é o carro que agora a gente usa aí pra fazer as gravações, pra fazer as coisas. E está bem legal, está baixinho. Simples, básico e objetivo, né? Mas se bater 700 likes, a gente mostra. Lembrando que no próximo vlog a gente vai fazer... Vai trazer quem ganhou a politriz, beleza? Então é isso. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça aí de fortalecer o canal. Deixar um comentário. E é isso. RD Motor Filmes... Cultura Automotive é aqui. É... 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 Tchau.